E o fechado da esquerda e Guilherme cabeceia para o fundo do gol. Contra-ataque, Bruno lança Lincoln que cruza da direita. Ramon mergulha e de peixinho encobre o goleiro Melli. Segundo tempo, 11 minutos, Bruno cruza da direita. Guilherme chuta de primeira e marca. 28 minutos, Vitor cruza da direita. Galo domina no peito, passa para Guilherme que de primeira marca. Lincoln rola para Guilherme que chuta para o fundo do gol. Cairo ameaça cruzar e chuta de fora da área, enganando o goleiro Melli. Com a goleada sobre o Cobreloa, 6 a 0, o Atlético garante a classificação. E mais do que isso, tem agora o artilheiro da Libertadores, Guilherme, 6 gols. E hoje, talvez tenha sido a minha noite no Atlético. Eu já tive dias felizes aqui no Mineirão, mas essa noite eu acho que é praticamente insuperável. Saiu tudo certo. Os gols que você marcou, qual foi o mais bonito? O último, né? O último foi mais bonito.